Uma análise de lagunas e necessidades é uma consulta aos parceiros feita através de entrevistas conduzidas pelo Classe de Logístico. Neste exercício são consultados parceiros da sede, gabinetes regionais e países de operações. Neste pequeno vídeo vamos dar os passos-chaves para compreender esta análise e como a sua contribuição pode ajudar a torná-la um eficiente de esforço conjunto de advocacia. O objetivo do exercício é compreender a situação num contexto ou país específico e as suas limitações logísticas, a fim de adaptar o tipo de apoio logístico que possa ser solicitado pela comunidade humanitária para a resposta. O exercício é conduzido em três tipos de cenários. Primeiro, para avaliar a necessidade de criar um mecanismo de coordenação logística. Segundo, definir a estratégia atual do Classe Logístico e terceiro, para desativar o Classe Logístico. A análise de lacunas e necessidades analisará as informações fornecidas pelos parceiros consultados durante as entrevistas para identificar lacunas ou congestionamentos logísticos e propor soluções adequadas. A primeira informação necessária para a análise de lacunas e necessidades é uma visão global das atividades programáticas da sua organização. Para responder, considera a seguinte pergunta. Em que locais está a operar? Que tipo de atividades está a planear ou a implementar? Fornece o máximo de detalhes possíveis para garantir que a análise compreenda o âmbito dos seus programas planos e a resposta planeada. Se possível, encorajamos a consultar o plano de resposta humanitária. A segunda fase da análise de lacunas e necessidades consiste em ampliar a componente logística das suas atividades, compreendendo as suas capacidades logísticas disponíveis no país. Ao explicar a sua estratégia de cadeia de abastecimento e os seus recursos disponíveis, recomendamos que seja o mais específico possível, indicando, por exemplo, o seu sistema de aprovisionamento, seja ele nacional ou internacional, o seu plano de armazenamento e transporte, desde o ponto de entrada até o ponto de entrega final, as suas existências de combustível de contingência e as opções de transporte secundário. O terceiro componente da análise de lacunas e necessidades visa traçar os desafios logísticos existentes, compreendendo quais são as necessidades, constrangimentos e desafios adicionais da sua organização. O objetivo por detrás disto é compreender as questões logísticas mais críticas que atualmente afetam a entrega de assistência de socorro desde o ponto de entrada até o ponto de distribuição final. Por exemplo, poderá necessitar de capacidade extra para o transporte rodoviário primário ou ter acesso limitado à informação sobre fornecedores locais e internacionais para determinados artigos. Deve ser tão específico quanto possível. Por último, a análise de lacunas e necessidades precisa de identificar quais poderão ser os potenciais desafios logísticos futuros se a situação atual vier a deteriorar. Para isso, deve considerar as possíveis consequências das restrições atuais ou previstas para o plano logístico da sua organização. Por exemplo, se acaba de ser criado um lockdown, como é que isso poderá afetar a sua cadeia de aprovisionamento? Além disso, considera a possibilidade de escassez de fornecedores. Como e onde aceder às informações logísticas relevantes e qualquer outro risco possível? A etapa final da análise de lacunas e necessidades consiste em compilar as informações fornecidas por cada parceiro no levantamento geral das lacunas, necessidades e constrangimentos comuns. Ao analisar os dados em detalhe, o classe logístico visa racionalizar os desafios comuns entre os autores. As recomendações formuladas na análise de lacunas e necessidades são utilizadas como base para a realização de esforços conjuntos de defesa e para a abordagem conjunta dos desafios logísticos comuns. As suas contribuições para a análise de lacunas e necessidades são fundamentais para garantir que a comunidade humanitária tenha a capacidade de responder às necessidades identificadas da forma mais eficiente possível. Muito obrigada.